É ele, começando mais uma parada de sucesso, a parada do Rodrigão, junto com você, todo domingo, 11 horas da manhã, segunda-feira, 7 e meia da noite, e na quinta-feira, nosso programa inédito, às 4 e 10 da tarde. Alô, minha nação, Nadecina, alô, meus amigos baiano, sergipano, alagoano, pernambucano, paraibano, potiguaense, piauiense, cearense e maranhense. E você aí, de A a Z, para o resto do mundo, para essa nação brasileira, um grande abraço para você, você que está curtindo também o programa do Rodrigão da Parada, pela TV Guarujá, Guarutv, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, pelo Quai, pelo Instagram do Rodrigão também, por todo o Brasil, Baixada Santista, nosso Guarujá e Vicente Carvalho, grande abraço para todos vocês, viu? Esse programa especial, mais um programa do pouquinho do que aconteceu no 15º Encontro Nordestino. Olha, gente, quem está comigo é aqui a Casa do Norte do Alemão. Casa do Norte do Alemão fica na Avenida Oswaldo Cruz, 916, em Vicente de Carvalho. Também Barracão do Piso, o Barracão do Piso, o maior showroom de piso da Baixada Santista. Fica na estrada de Pernambuco, 2195, em frente ao Morro do Bil. Também Mercado de Açougue do meu amigo Afonso, padaria, bazar, descartável, frutas e verduras, frios e laticínio, tudo isso e muito mais você encontra no Mercado de Açougue do Afonso, Rua Colômbia, 1138, na Vila Baiana. Também Drogaria Sototônio, Drogaria Nossa Farma. Drogaria Nossa Farma, preço popular e medicamento e perfumaria. Drogaria Nossa Farma, delivery para toda a cidade, de graça, viu? 3386-6669 e fica na Tancredo Neves, 1147, na Cachoeirinha. Bar do Cuscuz do Dom, comidas típicas, nordestinas, churrasco, rodízio, tudo isso e muito mais no Bar do Cuscuz do Dom, aberto todos os dias com música ao vivo para você. E fica na Avenida Miguel Moussagazes, 110, no Trevo da Santa Rosa. Também vou falar aqui das astrais. As astrais, enrolamento de motores, venda, conceito e instalação de bomba d'água, bomba submisso, filtro de piscina, furadeira, marquita e vapes. As astrais que fica na Avenida Demar de Barros, 583, Santo Tônio, Guarujá, São Paulo. Também quero falar do Sacolão Nordestino. Sacolão Nordestino, frutas e verduras direto da roça para a sua mesa. Você encontra no Sacolão Nordestino. Fica na rua Orlando Falcão, 456, na Vila Baiana. Guaru Bateria, acessório e solução. Bateria até 12 vezes no cartão. Rua 1º de Maio, número 60. Frente à Praça, 14 bis, direção do meu amigo Fernando. Também vou falar aqui da Drogaria São Tontônio. Drogaria São Tontônio. Aí sim, medicamento e perfumaria com preço popular do meu amigo Adelson. Um abraço, meu amigo Adelson, para você. Alameda das Margaridas, 295, Santo Tontônio, Guarujá, São Paulo. Loja 2, Rua Poeta Augusto Frederico, número 10, Jardim Brasil, Morrinhos. Também Potiguar, piso e revestimento. Pagamento faturado, frete por nossa conta. Mais de 100 modelos de piso à pronta entrega para você. Avenida Lídio Matisse Correia, número 2110, em frente ao postinho da polícia na Vila Zilda, tá bom? E JN Madeiras e Ferragem, tudo para a sua marcenaria. Você encontra na JN Madeiras e Ferragem. Avenida de Madibá, 1215, Santo Tontônio, Guarujá, São Paulo. Falei? Na Casa do Alto Telemão, falei tudo. E obrigado pela parceria a todos vocês. E também todos que participaram do Encontro Nordestino, que foram aqui a Sandra Mel. Sandra Mel, deixa eu ver aqui. Sandra Mel, busão do forró. Busão do forró, deu pau o meu telefone agora aqui. Espera aí. Eita, bexiga do rato. Vamos embora, para mais um sucesso. Eita, minha Nossa Senhora. Vinícius, me ajuda aí já, Vinícius. Agora foi. Agora foi. Sandra Mel, Chamegui Chodó, busão do forró, Felipe Mala. Forró Balance, também teve participação de Rafael Cantor. E aí, Rios. Tudo isso e muito mais, você vai curtir a partir de agora, no programa do Rodrigo da Parada. Um pouco do que aconteceu no 15º Encontro Nordestino. Chama a Vinícius. A música que eu vou fazer agora é a primeira coisa de trabalho. A música que eu vou fazer agora é a primeira coisa de trabalho. A música que eu vou fazer aqui. A música que eu vou fazer agora é a primeira coisa de trabalho. Vamos lá. Uma nota simples. Cadê a nota simples? Vem assim. Uma nota simples. Uma nota simples. Vem! Vem! Vamos fazer uma lança, deixando pra isso. Vai, caixinha! Vai, tá! Assim, vai! Vai, caixinha! Vamos fazer uma lança, deixando pra isso. Vem! 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 Vem, vem! 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 Tá bom pra mim. Tá bom pra mim. Quis que tá na minha casa, não vou pra mim. Não adianta com essa força, eu vou pegar. Se eu vou na minha casa, pra mim não adianta o que você quer. O que você quer. Tá bom pra mais aqui. Atenção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai me separar Pra te voar Pode voltar na pessoa Você deve fazer por mais ou não Quero por mais E antes de ti O triste é tão diferente O tempo que é nada Sempre cresce em mim Você vai Pode voltar na pessoa Você deve fazer por mais ou não Quero por mais E antes de ti O triste é tão diferente O tempo que é nada Sempre cresce em mim Você vai me separar 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 Eu não sei Música 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 Ô Samara, ô Samara, menino Chuga no Rodrigão Desconçada, por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Para Cláudio E a bacana presença da nossa vida do Caldo Santos É no bar do Cusco isso não, menino Música Vou agradecer o amigo João É o Rodrigão da Baralha É ele que faz essa festa E vocês são os principais, viu? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Que é a bacana presença da nossa vida do Caldo Santos Simara, ô Samara, ô Samara Simara, ô Samara, ô Samara E a DJ Santini Simara, sim Simara, sim Por que você me trai? O presente da nossa vida é feliz É no chão de bola Simara, sim Simara, sim Simara, sim Simara, sim Simara, sim Querer, meu pai Querendo dar Tu quer dançando tá Tu quer o vé, vé, né? Tá dançando sim Sim, eu sei o o o o o o o A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 O discurso de Santini, Silvazinho da Rosa, e agradecer a nossa amiga Kátia, que vai trabalhar comigo. Silvazinho! 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 E me ameaça, mas eu duvido que o meu prazer é aquecido, saber ser maior e sofrido. E agradecer a Deus de toda a gente, agradecer a sua defesa, agradecer a Nada Viva, que é a Rádio da Rosa. Chama-me a agradecer a nossa amiga que está aqui da Radical, chora que tem mais uma torcida aqui da ferreira. Ao meu amigo do Banco do Sul, ele vem, ao nosso Banco do Sul, ao nosso amigo de mal, que vem com ele na minha roda também. E agradecer a Rádio da Rádio, que essa festa estava assim, a Rádio da Rádio. E Deus abençoe a sua vida. Senhoras e senhores, é barulho. Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião. Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração. Vou levando a minha vida para dança, meu forró. No calor de uma menina, é impossível ficar só. Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder. Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de mulher. Vou levando a minha vida, como levo uma boiada. Trago Deus no coração. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem comigo, vem comigo! É agora! Vem, vem, vem! Troque de bola é tradição, adrenalina pura emoção Um bom goleiro é tratimão, tá na garganta, o título é campeão Um bom goleiro é tratimão, tá na garganta, o título é campeão Os baterais vão avançar, as águem eu venho sincronizar O nosso ataque é bom, bola na rede é gol, se liga o fundo, o placar já mudou O nosso ataque é bom, bola na rede é gol, se liga o fundo, o placar já mudou Chega de perna, irmão, sem essa não, vem amarelo, as cores do meu coração De perna, irmão, começa assim, vem amarelo, as cores do meu canaliz Canta, canarinho, canta Meu Brasil, vamos comigo jogar Já que somos milhões de habitantes Queremos um extra ganhar Toque de bola é tradição, adrenalina pura emoção Um bom goleiro é tratimão, tá na garganta, o título é campeão Um bom goleiro é tratimão, tá na garganta, o título é campeão Meus laterais vão avançar, as águem eu venho sincronizar O nosso ataque é bom, bola na rede é gol, se liga o fundo, o placar já mudou O nosso ataque é bom, bola na rede é gol, se liga o fundo, o placar já mudou Chega de perna, irmão, sem essa não, vem amarelo, as cores do meu coração Vem ver se inventa, irmão, começa assim, vem amarelo, as cores do meu canaliz Meu Brasil, vamos comigo jogar Já que somos milhões de habitantes Queremos um extra ganhar Brasil Guarujá está tão bem cuidada E não é só na praia, avó, olha aqui A Prefeitura de Guarujá trabalha todos os dias para manter a cidade no capricho E para preservar a limpeza, prefeitura e moradores devem caminhar juntos Para descarte de móveis e grandes objetos, é só ligar ou mandar mensagem que iremos até você Cuidar da cidade, cuidar da nossa casa Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente Doutor 15 Amém. 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 Viva do Senado. Viva do Senado. Música E o sol já vai entrando, e a saudade vem atrás, e o sol já vai entrando, e a saudade vem atrás, e o sol já vai entrando, E o sol já vai entrando, e o sol já vai entrando, e a saudade vem atrás, os cara querendo amarilhinha para nós viver em paz, Fui na casa da morena, e de água pra beber Fui na casa da morena, e de água pra beber Não aceita andar da morena, e minha filha só pra te ver Não aceita andar da morena, e minha filha só pra te ver Embora os seus pais não queiram, eu não casei com você Embora os seus pais não queiram, eu não casei com você Mas depois de nós casar no morininha, ele vai nos compreender Mas depois de nós casar no morininha, ele vai nos compreender Vem, vem, cá, tudo Tá bonitinho demais, quer todo mundo dançando Vem comigo Vem, vem, vem... Vem, 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 vem Vemnis Vem, vem Vem, vem 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 Tem tempo nessa noite 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 Tem que trabalhar essa noite, essa noite, essa noite Tem que trabalhar 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 essa noite O que é isso? 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 O que é isso?